Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a conseguir o marca-texto de caixa Então, vocês vão dentro dessa fábrica e gente, esse marca-texto é muito fácil E eu fiquei muito chocada quando eu descobri Tá, gente, agora vocês vão ali pra dentro e vocês vão atravessar esse campo de laser Aí, bem aqui onde eu tô, vai ter uma chave e vocês vão clicar nela Aí depois vocês vão lá pra aquele armário que sempre tá fechado E ele vai tá aberto É só entrar nele que o marcador de caixa vai tá bem aí Beijos, tchau!